E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma polêmica mundial dos games, jovens. Pois é, uma polêmica cabulosa, ela não chegou muito aqui no Brasil, mas eu vou explicar todos os detalhes para vocês. Bom, é o seguinte, você já deve ter ouvido falar da GameStop, se não, ela é só a maior rede de lojas de games do mundo. Não tem uma GameStop aqui no Brasil, mas tem GameStop na Irlanda, que eu já fui, tem na Nova Zelândia, tem na Austrália, apesar que lá na Oceania o mais forte é a EB Games, mas tem GameStop na porra do mundo inteiro, não tem no Brasil, porque obviamente não é lucrativo para GameStop estar no Brasil, mas é a maior franquia, uma das maiores franquias do mundo e com certeza a maior de games lá dentro dos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de games. A GameStop é absolutamente uma das empresas que produz muito dinheiro, sabe quando você fala de empresas capitalistas, tipo McDonald's? A GameStop é tão grande que os gamers se dividem, tem pessoas que amam a GameStop, tem pessoas que simplesmente odeiam a GameStop, querem que a loja venha a falir, querem que todos que comprem lá morram, enfim, o bagulho é bem tenso quando se trata sobre a GameStop. Parte das pessoas odeia a GameStop porque eles compram jogos por um valor irrisório, tipo você leva um jogo de 60 dólares lá, que você colocou no seu videogame e não gostou e leva lá, eles vão pagar tipo 7 a 11 dólares e eles vão revender esse jogo depois por tipo 48, 50 dólares. Então as pessoas consideram que essa prática não é muito justa, mas tem muitas pessoas que fazem, então esse mercado continua se movimentando. Enfim, eu na minha humilde opinião acho que cada um faz o que quiser com o seu produto, então se eu quiser vender por 10 dólares na GameStop eu vendo, se eu quiser vender por 20 no Ebay eu vendo, foda-se, ninguém tem nada a ver com isso, eu não entendo porque as pessoas tem mania de criticar as pessoas, porque a pessoa é burra com o dinheiro dela, foda-se, o dinheiro é dela, deixa ela ser burra com o dinheiro dela, velho, caralho. Se você tá vendo que o cara vai vender o jogo na GameStop que você quer, você fala, mano, eu te pago o dobro, porque você já vai saber que a GameStop vai vender pelo quadro, então você vai tá saindo ganhando, sacou? Enfim, eu acho uma instituição de saco meio desnecessária, mas tem realmente pessoas que odeiam a GameStop. Bom, e aí é o seguinte, o que será que tem no lixo da GameStop que compra coisas tão baratas assim, mal revisadas e tal? Imagina que um dia você pode estar andando nos Estados Unidos e olhar numa lixeira da GameStop e encontrar um Xbox One, é super normal você olhar no lixo da GameStop e achar alguma coisa nesse estilo, um Playstation 3, jogos, jogos você encontra de porrada, tá ligado? Tem muitas das coisas com um certo grau de reparabilidade, eu acho que essa palavra não existe, mas tudo bem. É só o sinal de que você pode consertar aquilo ali e voltar a usar aquilo, é normal. Você vai no lixo de GameStop e você vai encontrar diversos consoles, games e etc. Tudo ali de graça pra você, no lixo, é só você mergulhar no lixo pra pegar essas coisas. Muito legal, né? Muito boa ideia. Pois é, esse negócio de ter muita coisa valiosa dentro de um lixo criou uma coisa que se chama Trash Diving, que seria mergulhar no lixo, que algumas pessoas que não tem dinheiro pra comprar jogos ou coisas, ficam andando nas lixeiras das GameStops pra encontrar alguns produtos, certo? A parada é que um gringo foi lá e filmou essa aventura dele. Bom, primeiro de tudo, ele tava fazendo isso. É uma coisa muito julgada nos Estados Unidos, porque é perigoso, velho. Aqui no Brasil é crime, eu não sei se nos Estados Unidos é crime, mas aqui no Brasil, você revirar lixeiras dos outros é crime, você não pode fazer isso. Agora, lá nos Estados Unidos eu não sei se é crime ou não, eu só sei que é algo que as pessoas falam, meu, não faça, porque do mesmo jeito que eu posso jogar um videogame quebrado ali que você quer pegar, um hospital pode jogar seringas usadas, um lugar, uma casa pode jogar copo, então você pode se machucar, pode dar merda. Então a parada lá nos Estados Unidos é que não faça isso. Aqui no Brasil também, porque aqui é crime, você além de tudo, além de poder se fuder, você ainda vai preso. Mas lá o bagulho é tenso e as pessoas se conscientizam, tipo, velho, não façam isso, não mergulhem no lixo pra procurar coisas na GameStop, certo? Então esse rapaz do fórum Reddit foi lá e ele filmou as coisas que ele encontrou no lixo da GameStop, e ele encontrou, mano, sem maldade, eu vou deixar o link na descrição, mas assim, ele encontrou uns 50 CDs de jogos de Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 160, encontrou milhares de computadores, encontrou o headset da Rei, mano, encontrou um monte de produto foda no lixo. E aí, tipo, você vai falar, pô, que da hora, teu maluco pegou tudo e se deu uma bem. Não, velho, porque quando ele pegava, por exemplo, um CD, o CD tava com um risco propositalmente feito e igual em todos os riscos, o que mostra que foi a própria GameStop que fez aquele risco pra destruir, pra tirar qualquer chance de conserto daquele disco, tá? Então, mano, risco de lado a lado do CD, os controles com os fios cortados, os headsets com os cabos também cortados, cortado, obviamente. Então, assim, muitos produtos que a GameStop não aproveitou, ela jogou fora, e antes de jogar fora, ela destruiu completamente pra que as pessoas não pudessem, enfim, fazer o quê? Esse que é o ponto da discussão. De acordo com o cara do vídeo, ele acha que a GameStop tá errado em fazer isso, porque eles deveriam doar aquelas coisas, por exemplo, pra um hospital de caridade e tudo mais. Eu, particularmente, concordo nesse ponto, mas vamos confessar que esse brother não tava lá mergulhando no lixo da GameStop pra doar essas coisas, né? Mas a GameStop realmente poderia juntar as coisas, os produtos que ela não usa e doar, cara. Eu acho que seria totalmente válido pra um hospital, pra crianças carentes e tals, enfim. Mas essa história ainda vai muito longe, então calma, você acha que ia ser só isso? Não é só isso, não. Só pra vocês terem noção, esse vídeo desse cara já tem mais de 400 mil visualizações, a GameStop lançou uma nota oficial falando que eles sim doam produtos, então todos os produtos que eles consideram que tá inapto pra ser vendido, pra eles ganharem um dinheiríssimo daquilo, eles doam pra institutos como o do McDonald's, como o de crianças carentes, como o de crianças com câncer, eles dão pra uma porrada de gente lá os produtos deles, então eles declararam no Facebook que eles tão fazendo a parte deles, e que se aquele produto tá lá no lixo, é porque não tinha conserto. Uma grande polêmica por cima disso é que a maioria daqueles produtos estava completamente viável de ser consertado, pessoal. Isso o próprio cara do vídeo fala, ele fala que ele vai conseguir religar os teals, então ele pega alguns headsets lá, e a parada é o seguinte, qualquer um consegue, de acordo com algumas pessoas aqui, arrumar a maioria daqueles produtos, seja um controle ou seja alguma coisa do tipo, então as pessoas não consideram certo o que a GameStop faz, e eles deixam bem claro que eles acham que a GameStop faz isso, para evitar que as pessoas peguem, por exemplo, um jogo lá no lixo, você entre na GameStop e revenda ele, tá ligado? Então tipo, é um ciclo ridiculamente tosco, de você vender um jogo que tava no lado do lixo ali na GameStop, e outra coisa, um ponto muito foda levantado, a GameStop faz isso, pra que as pessoas parem de mergulhar no lixo pra pegar as coisas, então se você já sabe que naquele lixo o negócio vai tá destruído, eles vão continuar destruindo, sacou? Por que você tá mergulhando no lixo? Então você tá errado de tá mergulhando no lixo da GameStop, pra pegar algumas coisas, enfim, você entendeu? Enfim, essa treta tá indo longe, a GameStop já lançou a sua nota oficial, mas parece que não vai mais tocar no assunto, o YouTube não para de falar nisso, as pessoas estão tentando boicotar a GameStop, coisa que não vai acontecer, porque quem é mainstream não tá antenado sobre essas coisas, mas enfim, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, Ninja? Pessoal, se você pudesse encontrar um Playstation 4 na lixeira de algum shopping aí, de loja de videogame, o que você faria? Não façam isso no Brasil, esta porra é contra a lei, você não pode mexer no lixo das pessoas, além do que, você ainda pode se machucar muito sério, fazendo isso pegar uma doença ou coisa pior, então não faça isso, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês morassem em um país que pode, mas você mergulharia no lixo pra pegar um controle velho e tentar arrumar um joguinho na faixa ali, que as vezes funciona, quer dizer, você vai pegar uns 30 CDs e um vai funcionar, mas e aí, você faria isso? Essa é a minha pergunta pra vocês nesse vídeo, espero que tenham gostado, todas as referências estão na descrição, se você gostou não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, prepara a continência, um abraço do Patife, você tá assim também? Você tem que tá assim, que nem eu, continência, tá? Continência do PicGTA, com o dedinho meio soltinho assim, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!